Olá, aqui quem fala é o Givaldo, sou dono desse canal Jovens de Direita Faz um bom tempo que eu não gravo um vídeo pessoal para o canal Tenho acompanhado um pouco menos a política no Brasil E o vídeo de hoje falando sobre a política, sobre as eleições para prefeito E sobre a atual situação do nosso presidente Para as pessoas que se consideram de direita E o perigo que nós corremos ao nós se manifestarmos Contra o comunismo, contra a censura, contra as fake news Pregadas contra nós E é complicado, por quê? Porque assim, nós que somos votantes E que temos um pouco de voz Obviamente a gente vamos apoiar aquelas pessoas que a gente achamos que são de direita Que tem um pouco de confiança e tal Mas assim, não temos 100% de certeza, de confiança nessas pessoas E assim, nesse tempo iremos ver uma guerra política de interesses para prefeito Muito grande em São Paulo, Goiás e outras partes E eu creio muito que a direita vai crescer muito pelo Brasil politicamente E isso é muito bom Porque é muito bom a gente termos pessoas com ideais políticos A favor do povo, a favor da população E isso é muito bom Não para que a política repreenda a população Que a população viva na miséria Como muitos políticos pregam que são a favor do povo Mas quando chegam lá, pregam totalmente ao contrário E a gente espera muito que apareçam pessoas de boa índole Para falar mais correto E a gente tem visto muito o presidente Bolsonaro Carregando multidões por onde passa A gente vê no dia 25 de fevereiro Que foi a manifestação na Avenida Paulista Uma das maiores que já houve na história E temos também as perseguições Que são bastante preocupantes E o que nos preocupa muito É que a política atual A gente vê que o presidente Bolsonaro Carrega multidões por onde passa A gente se sente aliviado por isso Mais preocupado com o aparelhamento Muito grande que há No Senado Na Câmara E no STF Isso são os poderes que são mais importantes Que carregam O comando de todo o país Então assim Quem decide São eles O poder foi tirado do povo Há muito tempo Então assim As decisões São deles Isso nos preocupa Porque Se eles decidirem que não terá as eleições Não terá Você entende? Se eles decidirem que tal candidato Será presidente Será Entende? Então assim O poder foi tirado do povo Há muito tempo Então enquanto não houver Uma intervenção popular gigantesca A nível nacional Isso não se resolverá Vocês entendem? Então assim O politicamente Externo E interno Foi totalmente Corrompido E aparelhado Há muito tempo E isso é preocupante O vídeo É sobre isso E eu peço que vocês Dêem like Comentam E esse É um vídeo Que é um vídeo Mais assim Detalhado Do que a política atual Do que eu Vejo Na política atual Eu vejo Que eu tenho Que suprir E rever O que eu vou postar E o que eu vou falar Por conta da política E da repreensão atual Que há na Que há na política atual Então assim Não deixe de acompanhar Não deixe de acompanhar Obrigado.